Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou assistir o canal Mari Mari Vídeos. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui o gatinho preto Neon e também o cachorro do mal Neon pra gente trocar. Vou começar aqui então com o gato múmio, eu gostaria muito de fazer ele Mega Neon futuramente, mas eu quero ver o que eu farei a temporada Neon, se as ofertas não forem tão boas, eu vou fazer Mega né, porque como ele é incomum, talvez não valorizem tanto ele para o Neon, mas se der uma oferta muito boa mesmo eu vou trocar. Vamos fazer ele aqui então Neon gente, vamos esperar um pouquinho então ele aparecer aqui e pronto. Olha aqui gente, meu dedo ficou deitado aqui, olha que bonitinho que ele fica, ele fica verde Neon, eu achei que o olhinho não ficava Neon gente, ficou bem legal né. Olha aqui, eu gostei bastante gente gente, ficou bem bonitinho, mas sabe que essa parte aqui da moda podia ficar mais Neon né. Mas então pessoal, vamos fazer o cachorrinho do mal, ele é raro e custa mil doce, então eu espero que eu consiga uma boa troca com ele Neon, por enquanto não foram muitas pessoas que fizeram ele Neon né, esses pets, todos fazem Halloween Neon, então eu acho que ainda tá valorizado. No outro vídeo eu troquei o cão do esqueleto Neon e eu consegui uma oferta muito boba, se vocês quiserem ver o vídeo vai estar aqui nos cards na descrição também. Então vamos ver aqui o que a gente vai conseguir por esse aqui né. Então vamos fazer ele aqui, eu quero muito ver Neon, e pronto, meu dedo eles estão deitando aqui, eles estão dormindo, parece ok. Olha aqui, ele fica totalmente amarelinho ó, ficou bem legal gente, é uma amarelinha mais laranja também, eu não sei como é que vocês preferem falar. Olha, então eu vou dar uma botão de montar pra ele, pois eu acho que esse aqui vale a pena dar uma botão de montar, diferente do gatinho, eu não vou dar a botão de montar pra ele. Então vou dar aqui pro Halloween Evil Dash Ronde, eu não sei falar. Tudo bem né, o cachorrinho do mal aqui. Olha, agora a gente pode montar nele, e olha aqui que legal que ele fica. Gente, meu Deus, o tridente dele aqui fica passando por mim, ok. Ficou bem legal ele aqui montado gente. Mas então vamos trocar ele lá. Então pessoal, eu estou aqui no servidor de troca, eu vou começar com o gatinho, só pra ter uma ideia do que estão oferecendo por ele. Eu queria muito fazer ele mega neon, mas se a gente tem uma oferta muito boa, eu vou trocar de neon mesmo. Então vamos ver se alguém se interessa por ele, eu espero que sim. Vou escrever aqui, trade neon black mommy cat. Vamos aguardar um pouquinho então. Deixa eu escrever aqui então em inglês, né, que a gente está trocando o black mommy cat neon, né. Ainda não traduziram aqui os nomes dos pets, mas eu acho que se traduzirem, por exemplo, o nome aqui do black mommy cat vai ficar muito grande, meu Deus. Mas ok, vamos escrever aqui então e pronto. Vamos aguardar aqui então, vamos ver se alguém vai pedir troca. Ó, deixa eu tirar ele aqui, ó, que bonitinho. Fica bem legal, né. Mas eu acho que seria uma chama que você estivesse montando, mas eu acho que não vale a pena dar uma moção de montar pra ele agora. Só vou dar se for fazer mega neon. Se eu trocar ele assim mesmo, eu não vou colocar a poção ainda. E a vida não troca, ok. Vamos ver então a oferta. É, gente, a troca sumiu, ok. Pronto, ó, estou estreitando aqui. Ela carregou, né, porque está demorando um pouquinho. Olha, uma joaninha de diamante FR. Super legalzinha e tal, gente, mas eu acho que o gato pode valer um pouquinho mais do futuro, né. E ainda mais um momento agora, como ele é uma vez mais nova, eu estou fazendo mais valor pra ele. Pelo menos eu acho, né. Aqui é uma oferta boa, né, até pela joaninha, diamante FR e tal. Mas ela está sempre no jogo, né, eu não sei. Ó, aqui outro pedido de troca, outra oferta, né, é o nosso gatinho aqui. Vamos ver então. Ó, vamos esperar aqui. É, olha aqui, gente, um cachorrinho do mal, só um. Um único, sério, isso não vale nem um pouco. Mais uma estela do mar. É, não vale nem um pouco também, meu Deus. Tá bom, outro Halloween Mami, outro Halloween Black Mami Cat, outro. Acho que eu vou usar um pra, supostamente, o meu trabalho de cuidar, né, dele neon. Mas não vale a pena esse aí que a pessoa colocou como cuidado aí, né, como trabalho de cuidar. Mesmo que ela utilizou mais coisas aqui, né. Se ela colocasse algum patch realmente bom, daí talvez eu trocasse, né, podia fazer um de novo neon, né. Mas o que ela colocou aqui são dois gatos, húmias, húmias, húmias brancos, né, húmias rose, um cachorrinho do mal e mais frio não vale, né. Olha aqui, não são ofertas ruins, mas eu acho que eu vou tentar fazer mega neon, porque daí sim a gente, as ofertas podem ser melhores mesmo e ele deve ficar mais fofo ainda mega. Acho que ele vai ficar bem bonitinho e vai ter muito mais valor do que tá tendo aqui agora com ele neon, né. Eu espero que ele consiga uma oferta boa depois com ele mega neon. Então eu não vou trocar ele agora, eu vou trocar aqui então o cachorrinho do mal. Pessoal, ficou de noite de novo, né, então vou pegar aqui o cachorrinho do mal, né, pra ver as ofertas. Ó, vamos aguardar um pouquinho então, em vez de troca por ele. Eu espero que sim, eu quero uma oferta bem boa por ele, né, porque eu acho que ele tá valendo bastante no momento. Eu não sei você, mas eu acho que ele tá valendo, eu ainda não sei muito na olhinha as ofertas, então a gente vai ter que ver agora se ele realmente tá valendo bastante ou não. Teve alguns vídeos que eu tô trocando e recebi que receberam boas ofertas. Vamos ver então se a gente vai receber também, né. Ó, vamos ver então, a gente vamos colocar ele aqui e vamos ver a oferta, que eu só tenho pra nos oferecer por ele. Ó, vamos aguardar então, e aí? Olha, o cachorro esqueleto R, não vale, ó, mas o cachorrinho R. No caso, o cachorrinho do mal R, mas o T-Rex R. É, mas o meu coru de invernal R. É, gente, isso tá legal, né, pet landário ali, né, dois pets do evento novo, mas não, gente, pra mim não vale. Olha, vamos continuar aqui então, vendo o que as pessoas vão nos oferecer aqui, esperar um pouquinho, ver se vai pedir troca, espero que eles tenham pratos melhores, né, gente. Ó, vamos ver aqui então, vamos aguardar, né, alguém vai pedir troca ou não. É, vai ter que esperar aqui, ver, já pediram, ok. Então vamos ver então, a oferta aqui, ó, vamos aceitar então, vamos ver. Olha, é, o maracu ninja FR, é, não vale, gente, mais uma moto preta de Halloween do Unicórnio do mal, achei ela muito bonita, gente, mas eu já tenho uma agora, então não vale, pra mim, o meu maracu ninja é um pet antigo, né, ele não tem tanto valor assim, então não vou trocar não. Ó, pessoal, eu estou aqui em outro servidor, e já pediram troca. Vamos ver então a oferta, vou colocar aqui um cachorrinho, vamos ver então. Ó, vamos aguardar aqui. Olha, um boi mega nem um R. É um pet raro mega, mas as pessoas não dão muito valor, porque tem muitos bois, né, porque a maioria das pessoas tem muitos bois, mesmo que ela tenha deixado aqui um porco, que era o dono da fazenda, mas mesmo assim, eu acho que não vale. Com o tempo, talvez o boi valorize, mas, por enquanto, eu não aceitaria essa oferta não. Pessoal, pediram troca aqui, vamos aceitar, então, e ver a oferta, vamos colocar aqui, então, uma Coru de Infernal Neon R, uma Coru de Infernal R. Nossa, é uma boa oferta, não sei, eu acho que o cachorrinho tá dando um pouquinho mais, pois poucas pessoas fizeram em Neon até agora, então, até agora eu não encontrei nenhuma aqui no jogo, então eu queria ver, tentar conseguir a oferta um pouquinho melhor, mas a oferta é ótima mesmo, gente. É uma oferta muito boa mesmo, né, Coru de Infernal, que já saiu do jogo, Neon, né. Ainda mais tem outra R, realmente a oferta boa, mas eu não vou trocar não, porque eu acho que ele vai estar falando um pouquinho mais no momento. Pessoal, um pedido aqui para dar oferta para o nosso cachorrinho, vamos ver então, aguardar e vamos ver se eu vou colocar. Olha, uma Renan R, olha, a Renan tá valorizando bastante, né, mas faz algo bem legal, mas eu acho que ele vale um pouco mais por enquanto, mesmo que eu tô achando aqui o cachorro de esqueleto, aqui mais o cachorrinho do mal e um batezinho. É, não vale não, gente. Então tá, vamos trazer aqui, olha, pediram troca, vamos aceitar então a oferta, a troca aqui, vamos ver então. Então, vamos aguardar aqui. Olha, gente, uma Coru de Infernal, não é uma R, mas um 4 Neon FR, mais uma Capivara, outra Capivara e outra Capivara, mais um cachorro de esqueleto, gente. Olha, mais 4 cachorros de esqueleto. Nossa, gente, a oferta é muito boa mesmo. O óbvio da troca vale muito, muito, muito mesmo, gente. Aqui o pato, o Neon é um pet que já saiu do jogo, né, e ele é Neon ainda. Teria que eu fiz vários que eu já tenho aqui duas, se não me engano, então eu posso fazer uma Neon e ainda sobra uma. Tem 4 cachorros de esqueleto que eu posso ter uma oferta tão boa como eu recebi no vídeo anterior. Não pode ter muito bem fazer Neon de novo, gente. Então vale super essa troca. E o pessoal conseguiu trocar então. Ai, meu Deus, espero que não dê erro na troca, por favor, porque essa troca é muito boa, eu acho que vale bastante. Vamos aguardar um pouquinho então, ver se a pessoa vai realmente trocar. Olha, vamos ver. Então, é, parece que vai demorar um pouquinho. Só espero que não dê erro na troca e depois a pessoa não queira trocar mais, né, porque isso costuma acontecer bastante comigo. Então vamos ver se não vai acontecer isso, né, espero que não. Gente, troca comigo com sucesso, mas... Gente, vocês viram isso que eu fiquei com uma perna e com um braço? Não, tudo ótimo, né? Vamos ver aqui. Gente, o que aconteceu comigo? Eu sumi. É sério, meu corpo sumiu, minha cabeça sumiu. Só ficou um braço e uma perna. Ah não, gente, o que é isso? Vou mandar aqui. Ufa, voltei, gente, ok. Ok, gente, conseguiu trocar então. A gente conseguiu vários pets muito legais, eu gostei bastante aqui, ó. Eita aqui. Nossa, tu bugou aqui, tudo bem. Ai, gente, eu gostei bastante. Como eu digo, vale muito a pena você fazer esses pets neons, assim, de início. Quando o bom que a gente tem ainda, você precisa correr pra conseguir esses pets, pra fazer neon. E as pessoas costumam dar muito valor. Então, realmente, vale muito a pena você fazer. Como vocês podem ver, eu ganhei uma perna muito boa aqui, por nosso cachorrinho neon, né, R do mal. E ainda mais como eu ganhei também no vídeo anterior do cachorrinho esqueleto neon. Eu ganhei pernas muito boas. Então, eu recomendo muito você fazer isso. Que daí você vai conseguir pets bons, assim, assim você evolui bastante no jogo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal, se eu não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.